Aposentado de 87 anos relata momentos de pânico durante sequestro. Vítima foi abordada na rodovia dos Romeiros e ficou trancada no porta-malas por mais de 12 horas. Ítalo Fracalossi, 87 anos, foi vítima de sequestro relâmpago na tarde da segunda-feira, quando se deslocava pela rodovia dos Romeiros. Um bando com uma caminhonete branca acabou atacando o idoso que trafegava para o santuário de Caravaggio, com o veículo Vectra Placas IJM 1141. Ele foi colocado no banco de trás e levado até uma estrada vicinal. Neste local, a vítima foi obrigada a entrar no porta-malas e conseguiu sair do mesmo somente na madrugada da terça-feira. Ele utilizou o pino da fivela do cinto para abrir o porta-malas. Foram retiradas várias peças, capô e pneus do veículo. Após se libertar, ele foi pedir ajuda para veículos que passavam nas estradas vicinais da localidade de linha 47. O bando também levou os documentos, a carteira com R$ 800 e o celular do aposentado. A vítima conta detalhes da ação que demorou mais de 12 horas. Eu costumo sair com o meu carro todos os dias para dar umas voltas, para ir a descer. Eu não tenho o que fazer nada e eu gosto muito de dirigir, de andar e passear. Foi então, depois de umas voltas, eu fui e tomei a estrada de Caravaggio para dar uma volta até Caravaggio e voltar. Aí, passando na Unimé, logo adiante um quilômetro, mais ou menos, me atacaram ali e me... Me perdem. Dois rapazes aí, mascarados, tipo ninjas, assim. Então, eles derravam o meu, mandaram sair do carro e me botaram para trás. Aí, depois, saíram e entramos para uma estrada colonial ali. Lá atrás, me tomaram e me puseram na porta-malas e foram embora. O senhor percebeu, durante a ação, que estavam pegando as peças, desmanchando o veículo? Enquanto, mas eu estava no porta-malas, né? O senhor ouvia o barulho, mas estava notando que estavam tirando as rosas. O mais impressionante que foi o senhor conseguiu se desvencilhar. De que maneira que o senhor conseguiu sair do porta-malas, que é um local bastante complicado, né, senhor Ito? É difícil mesmo a gente abrir a fechadura por dentro, né? E eu disse, mas com o quê? E aparpei, experimentei, empurrei, disse, com os pés, tudo, não foi possível. Eram que horas já, senhor Ito? Quatro horas da madrugada. Aparpando aqui, eu descobri um buraquinho bem no meio da fechadura, né? E digo, bom, mas e como é que eu vou entrar de dentro, né? E me lembrei da cinta, a fidelidade da cinta aqui. Com esse bicozinho aqui. Digo, isso aqui vai passar, digo, vamos ver o simão. Eu não sabia que abriu, não. Tivemos uma experiência, uma coisa... Finquei esse, não sei, na parede, eu disse, assim, essa pontinha aqui da fidelidade, no buraquinho, apertei assim e a porta levantou. É salvação. Barbaridade. Não fosse isso, eu ainda estaria lá. E até as manhãs talvez a gente estivesse lá. Com certeza eu ia desaparecer. Durante a ação, eles chegaram a lhe ameaçar, fizeram alguma coisa, senhor Ito? A única coisa que abriram depois que estivessem lá dentro, arrancaram os pneus todos, foram atrás, abriram a tampa e tiraram um estepe do cara, o pneu, né? Aí ficou muito mais mal acostumado. Aí fiquei em uma posição muito difícil. Fecharam, até depois que foi embora. Quando o senhor saiu, se deslocou lá pela comunidade da linha 47, pedindo socorro? Eu não sabia onde eu estava. Tinha uma estrada de acolhão, pra cima, pra lá, mas era da coluna deles aí. E outra que descia aí. Eu vi um barulho de carros que passavam lá pra baixo, né? Com chuva mesmo eu fui, uns 300 metros, sei. E quando achei que via a estrada, essa estrada normal, e que igual a primeira passava no rei, quando aqui vai chegadinho, vai se passar. Então eu descia, na estrada mesmo, com chuva, subi um caminhão carregado, bem devagar. Parei, eu pedi, olha, aconteceu isso, assim, eu preciso sair de socorro. Aí eu te levaria, mas aqui, ó, tu me enxuga aqui, a estrada esteita, eu não posso nem virar o caminhão, dizer. Mas tu desce ali embaixo, tem um povoadozinho, aí ele te ajuda. Tudo bem, né? E aí nesse caso veio um cara de cima também, até a primeira coisa que eu olhei foi a Farrupilha, que é a placa. Mas isso aí, aí tem uma moça muito gentilha, aí eu expliquei tudo pra ela, então, deu a carona, até Samarco na polícia, né? O cara do guarda que vem lá. O Ponce, sabe? A minha mãe me acolheu muito bem, tudo, me veio um cafezinho, tudo, e se comunicou com a polícia aqui de Farrupilha, pedindo o que eu fosse, o que eu fosse, o que eu fosse, o que eu fosse, o que eu fosse lá, em seguida, eles vieram lá, num carro com tais policiais, falamos, conversemos, expliquei tudo, e depois, então, eles pediram pra mim, junto, até onde, até onde estava o carro, pra me ensinar onde estava, indicar a posição. De fato, fomos lá, era perto da linha 46, uns 3 quilômetros de Santos. Entramos lá, e acho que era o levantamento de tudo aí, que chamaram o, o transporte, o guicho, né? Guicho policial. Uma nova vida depois dos 87 anos, senhor, então? Pois, eu não estava, né? Eu não estava, estava até muito calmo, sabe? Eu não estava, não estava, não estava, não estava, não estava, sem desesperar. Meu medo mesmo era que não existisse ninguém, né? Que aí, eu acho que dois, três dias eu tinha que ficar lá, e quem sabe, lá, se ainda me chamar, é um lugar completamente isolado. Aí, daí, eu lixo, tudo, chegaram cá e iam embora. OAB de Farroupilha realiza palestras sobre cidadania e drogadição para crianças e adolescentes. Uma parceria entre a OAB de Farroupilha e a Secretaria de Educação do município está oferecendo uma série de palestras sobre cidadania, estatuto da criança e adolescente e drogadição. Os primeiros beneficiados são os estudantes integrantes do projeto Rumo Certo, que visa corrigir distorções na relação seriedade dos alunos. Os organizadores acreditam que, apesar do estatuto da criança e adolescente vigorar no país nos últimos 20 anos, poucas pessoas conhecem suas regras. A importância de eles saberem que eles têm os direitos, mas que eles também têm deveres a serem cumpridos, e que eles estão estabelecidos nas leis, primeiro na Constituição e, posteriormente, pelo estatuto da criança e adolescente, que confere, além desses direitos e deveres, também um sistema de proteção a essas crianças. E, como a gente tem visto agora nessas palestras, é muito importante eles terem total conhecimento, por quê? Porque eles lidam diariamente com situações em que eles não sabem a quem recorrer, caso esses direitos ou deveres não venham a ser plenamente cumpridos. Essa é a importância maior. O estatuto da criança já está há um bom tempo regulamentado no Brasil, mas a gente percebe um desconhecimento considerável ainda por parte da sociedade, seja as crianças, os adolescentes ou os próprios responsáveis. É verdade. Hoje, por exemplo, quando eu perguntei se todos tinham conhecimento, nenhum deles levantou o braço. Então, realmente, as crianças e os adolescentes, eles são os principais, os agentes principais deste regramento, que fez 20 anos. E é importante que eles saibam como lidar em situações e a quem recorrer dessas situações. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, em contato com essas comunidades, comunidade que eu chamo a escola, eu acho que vai ter um efeito de disseminar esse conhecimento para as famílias também. O advogado Carlos Alberto Sandoval comenta também a importância de falar com os adolescentes sobre a presença no dia a dia da sociedade das drogas. Tentar passar para esses adolescentes aqui da Etifar uma noção do que significa a responsabilidade a partir do momento de um desses adolescentes se envolver num delito, porque tem que ficar bem claro que o menor de 18 anos de idade não responde a um processo de crime, e sim a uma investigação de um ato infracional. O que significa isso e quais são as responsabilidades, quais são as consequências que esse adolescente vai ser submetido no momento em cometer qualquer tipo de infração. A questão da criança e do adolescente no dia a dia, o senhor que convive no dia a dia, tem muitas ocorrências, a gente percebe que vem a cada vez mais a participação, principalmente na questão do envolvimento com as drogas. Então, aí é que entra a importância desse projeto que está sendo desenvolvido pela diretoria da OAB local, da OAB de Farroupilha, junto com a Secretaria de Educação e Cultura, e que o primeiro passo está sendo na Etifar, onde a gente tenta trazer uma conscientização para esses adolescentes do que significa eles não estarem adequados às regras do ordenamento jurídico e, fundamentalmente, aquelas regras do convívio social, onde tem a questão fundamental da prática e do envolvimento em atos inflacionais. Em cima daquilo que você perguntou, é claro, a gente tem a consciência, a gente tem a realidade de que, infelizmente, hoje, os nossos adolescentes estão expostos a não só a questão da criminalidade, mas também a questão das drogas e outras questões, como essa abrangência da pedofilia, enfim, uma série de fatos que vem envolvendo e nos desgostando muito no dia a dia, através do convívio social. Estas as principais informações da área de segurança pública da quarta-feira.